Bola retomada por ali. Segue conduzindo no ataque. E gol! Um golaço! Que chute foi esse, Caio! De muito longe! Muito longe mesmo, Vilani. E foi inteligente. Viu a brecha no gol e aproveitou dali mesmo. Foi um chutaço, Vilani. Mas o goleiro também deu mole. Não dá pra aceitar um gol de tão longe assim. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que habilidade! Agora a gente pode ver mais no detalhe. Três dedos na bola, tirando da barreira. Chute com potência. Não é fácil cobrar uma falta assim, Vilani. Fica muito difícil pro goleiro pegar. Belo gol. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Um golaço de falta, bem cobrada, na medida, Caio. Pode ter certeza que a defesa vai pensar duas vezes antes de fazer outra falta ali. Que trivela maravilhosa. É o tipo de cobrança que confunde o goleiro, porque a trajetória da bola é meio imprevisível. E como ela passa da barreira com velocidade, qualquer hesitação é suficiente pra ela entrar. Eu espero um grande jogo. Messi, da ponta pelo meio. Messi! GOLAÇO! Maravilha! Que espetáculo de gol! Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Olha a chance do contra-ataque. Livre, livre, quero ver. Olha só, de boleio! GOLAÇO! MARAVILHA! Que espetáculo de gol! Sensacional, Vilani. Parece lance de videogame. O jeito como ele levantou a bola e depois completou girando pro gol, foi realmente impressionante. Bola recuperada é do Paris Saint-Germain. Neymar carrega, pode tocar, tem apoio. GOL! Pode dar o doblete pra ele! A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização, não é pra qualquer um. Bola, pelo menos conseguiu consertar. Bola, pelo menos conseguiu consertar. E essa aqui, cavadinha, na saída do goleiro cara a cara. Cros, bate, dá na área. GOL! Cros, bate, dá na área! Uma pintura! Que isso, cê louco! De bicicleta! Golaço de novo pra você! Caio Ribeiro era bom no voleio. Olha a bicicleta aí, Caio. Eu fiz alguns de voleio, mas te confesso que bicicleta foi uma só. E aí não tem como esquecer, né? Atenção, olha o gol! Gol! Na falta, bem batida, sem chance pro goleiro! O grande mérito foi ter a coragem e a confiança pra arriscar de tão longe. É difícil demais meter um gol dali. Gol! 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 Tava faltando chance pra passar a frente no placar, mas tá aí o escanteio. Rala! Golaço! Gol! Que bicicleta! Uma pintura! Palmas de pé pra você! Foi uma bola muito difícil, alta. Entrou muito próxima do travessão. Bela finalização. Agora, precisa cuidar pra não tomar o segundo. E olha o gol! Gol! Pegou bem da cobrança. Ela morre no fundo do gol, sem chance para o goleiro. Milani, eu confesso que sou fã de gol de Trivela. Acho um dos chutes mais bonitos do futebol. Olha como ele pega na bola nessa cobrança. Complica demais pro goleiro. Gol de quem sabe. Gol! 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 Pegou bem demais na bola. Pode botar o gol inteiro na conta dele. Pode sim, porque a cobrança foi perfeita. Fora do alcance do goleiro. Milani, eu confesso que sou fã de gol de Trivela. Acho um dos chutes mais bonitos do futebol. Olha como ele pega na bola nessa cobrança. Complica demais pro goleiro. Gol de quem sabe. E olha o gol! Gol! Com muita categoria ele manda pro fundo do gol! O replay mostra que ele bateu do lado do goleiro e deu certo. Sem querer tirar o mérito do cobrador. Mas ali o goleiro tem que pegar. Foi do lado dele. Atenção, olha o gol! Gol! Atenção, olha o gol! Eu como! E onde quis! Sem chance pro goleiro! No replay fica claro o que ele fez. Olhou pra barreira. Olhou pro gol livre e pensou. É lá mesmo que eu quero botar essa bola. Bateu com personalidade e marcou. Bela cobrança de falta. Côr Cody. Ih, rapaz, difícil. Bateu de longe. Gol! De novo, o terceiro no jogo. Não costuma perdoar quando a chance aparece. Deu boa, bola, bola, bola pra correr. Que bomba! Gol! Laço! CR7 do meio da rua! De comentarista, Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do... Gol! Ele solta o vício de muito longe, Caio. Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Linda, enfiada de bola. Bola enfiada, olha o perigo. Gol! De longe! Que bomba, Caio! Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. Gol! E agora, quero ver... E agora, quero ver... Gol! De longe! Que bomba, Caio! Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. Gol! Um golaço de muito longe. Que felicidade no chute, Caio! Que pintura! Finalizou com consciência de muito longe. É, vilane, tá começando a ficar constrangedor. O time tá criando muita chance. Que bomba! Gol! Carasso! CR7, do meio da rua! Intercepta a bola no ataque. Rabiscoll passou de passagem. Falhou a marcação ali. Gol! Pra abrir o placar do jogo! É o gol. Seja bem-vindo, Caio! Tomaram a iniciativa e agora saem na frente. O placar é justo. Vem de boleiro! Gol! Duas bancadas seguidas pra deixar o adversário contra as cordas atordoado. Dois gols de vantagem! O City recupera a posse da bola. Preso o Sousa. Olhou o goleiro. Bateu de longe! Gol! O terceiro, dele de novo! Dá música no Fantástico pra ele! Vai ganhando o campo, Fulham. Gol! 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 Que isso! Que voleio que ele acertou! Gol! 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 Sem chance pra marcação. Bola alçada no biolo. Quero ver! Golaço! Gol! Que bicicleta! Uma pintura! Palmas de pé pra você! Dois a zero no placar! Gol! Elisoltou o míssil de muito longe, Caio! Pegou! Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Gol! Gol! E soltou o míssil de muito longe, Caio! Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Ansofate. Golaço! Mandou de lá mesmo! Que gol! Joga a luva, goleirão! Deu pra chegar, não, é? Joga a luva! Enfia a bola! Atenção! Bateu e de goleio! Golaço! Gol! Do futebol! Gol maravilha! E o placarço aumenta! Key carrega sozinho! Quero ver! Prende a bola! Espera a brecha! Gol! Dele, 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 dele! Três vezes dele! Dele! A zaga falhou muito feio em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área, perto demais do... E ainda tem Benzema no comando do ataque. Vai pro gol, é? Bateu de longe! E... Gol! Gol! Um golaço! Que chute foi esse, Caio? De muito longe! Muito longe mesmo, Vilani. Recomeça o Real Madrid no centro. Vai perdendo por um gol. Golaço! Mandou de lá mesmo, que gol! Joga a luva, goleirão! Deu pra chegar, não, é? Joga a luva! Joga a luva! Gol! De longe! Que bom, Pacalho! Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. isu. Tiedade. Tiedade. Tiedade.